Fala aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de setup, gente, daqui do local onde eu gravo todos os meus vídeos, onde eu faço as minhas live streams. E por que a gente vai falar de setup, gente? Porque eu quero fazer um upgrade na máquina, explicar por que eu estou fazendo esse upgrade e mostrar aqui um pouquinho das peças novas que eu vou trocar, beleza? E também vou dar um panorama geral aqui, porque não sei se vocês sabem, mas esse daqui é um setup improvisado, assim como a minha base no arco, e é isso aí. Bom, então vamos nessa, gente. Esse daqui é o meu PC, tá? Ele é um i7 de quarta geração, ele é bem antigo já, ele tem aproximadamente quase 5 anos, e muita gente me pergunta onde é que eu comprei ele e tal, na verdade algumas peças eu comprei lá em Portugal e outras eu comprei aqui no Brasil, a maioria foi lá em Portugal e eu trouxe pra cá, então tá aí. Ele é bom, gente, ele roda qualquer jogo, ele renderiza bem, mas... Ele tá começando a pedir mais processamento, principalmente porque eu tô fazendo lives, e as lives consomem muito processador. E isso, rodando junto com o jogo, galera, acaba dando lag ou na live, ou no jogo, ou em ambos. Então, se você me segue na Twitch, você viu que eu tentei fazer live do jogo dos Vingadores, não rolou, travou tudo. Eu tentei fazer live de Cold Warzone, não rolou, travou tudo. E eu também tentei fazer live de Flight Simulator, o novo jogo de avião. Rolou, mas tava travando bastante, então, pô, velho, eu acho que tá na hora de trocar, não é mesmo? Pois é, também acho. Eu espero que vocês não entendam esse vídeo como uma forma de eu me promover, porque eu comprei peças novas, não. Na verdade, esse é o meu trabalho, fazer vídeos pro YouTube, fazer lives é o meu trabalho, então, considerem isso como um investimento do meu próprio trabalho, beleza? Aqui estão as peças novas, gente. Deixa eu começar pela placa-mãe, que eu já explico o restante pra vocês. Começando aqui pela placa-mãe, eu acabei optando por comprar, dessa vez, um AMD. Não tenho nada contra Intel, inclusive eu usava Intel até então. Mas eu achei o custo-benefício mais interessante. E agora a gente tá indo aqui pra plataforma DDR4, também das memórias. As minhas antigas eram DDR3, então, acredito que tenhamos uma evolução. Essa aqui é uma placa das ROC B450M Steel Legend, é uma placa micro ATX, ela é pequena. Só que ela é bem legalzinha, essa placa, vocês vão ver, tá? Então vamos abrir aqui, unboxing, cabosata, espelhinho traseiro, não interessa. Faz voar. Mentira, não faz voar. Deixa ali do ladinho. Tcharam! E aqui está a famigerada, hein? Tá. Essa aqui é a placa, então, gente, ó. O que eu queria na placa é o seguinte, que ela tivesse 4 slots de memória, essa tem. E também que ela tivesse espaço pra um PCI Express aqui interessante, porque eu uso placa de vídeo, aliás, placa de captura interna. Então ela tem aqui. Ela também tem duas entradas PCI Express 16 aqui. Acho que é 16, não? Sei lá. Enfim. Essa aqui é maiorzinha. Se eu não me engano, ela faz Crossfire, o que significa que se você tiver duas placas AMD, você consegue ligar aqui, né? Assim, ela faz Crossfire. Porém, isso não vai ser útil pra mim, porque eu uso placa da NVIDIA, né? Enfim. Quem sabe um dia eu troque. Aqui ela tem um ledzinho, se eu não me engano. E aqui no chipset também, o dissipador. Eu não sei mais informações técnicas dela, gente. Ela tem conector de 8 pinos de energia. E é isso aí. Depois que a gente ligar ela, a gente vai ver se ela é boa mesmo. Mas pelo que eu vi nos reviews aí, ela é bem joia. Beleza? Então vamos para a próxima. Bom, eu vou mostrar aqui em cima, gente. Memórias. Eu comprei essa daqui, que é a Ballistics Sport Gaming Memory. São pentes de 8 GB, tá? E eles são DDR4 com uma frequência de 3000 MHz. Tá aqui na minha mão agora. São memórias simples, gente. Que não tem LED, porque LED não dá FPS. Mas elas são uma frequência bem boa e acho que vai dar boa, tá? Dizem que ela é muito boa pra overclock. Mas eu acho que eu não vou fazer isso tão cedo, né? Por último e não menos importante, galera. Aliás, muito pelo contrário. Por último e mais importante, estamos aqui com ele. Quem vai comandar a bagaça toda. O meu novo processador, que é um Ryzen. Ah, agora ficou mais bonito. Tá aqui, gente. É um AMD Ryzen 9 3900X. É um processador de 12 núcleos. E, cara, ele concorre basicamente com o i9. Perde algumas coisas, ganha em outras, mas enfim. É um Ryzen 9. E tá aqui o bichão, galera. É isso que importa, na verdade. Só essa pecinha. Deve vir um cooler aqui dentro, mas eu provavelmente não irei usá-lo. Vou usar o meu water cooler ali. E agora, mano, é ligar tudo isso aí, velho. Puts, a vida, que preguiça. Enfim, vamos ter que desmontar tudo. Eu tô renderizando um vídeo que vai pro ar hoje ainda. Provavelmente vai ser a última renderização dele, tá? Então é isso, gente. Eu vou montar o PC com essas peças. Quando estiver pronto, eu mostro o PC. Vou ligar ele com vocês. Espero que dê tudo certo. E daí eu volto pra fazer um panorama geral aqui no setup. Pra quem não conhece, conhecer até porque ele é provisório. Quando eu mudar, eu mostro de novo. Beleza? Então é isso, já volto. 2.000 anos depois. Pessoal, olha o estado que tá o PC, velho. Olha de poeira aqui embaixo. Meu Deus. Olha de poeira aqui dentro. Enfim, esse aqui é o cooler do water cooler. Enfim. Ali não tá tão sujo assim, mas tá. Mas o que eu percebi, gente, é que o meu water cooler está trincado aqui, ó. Cara, como que foi quebrar isso daqui, ó. Nossa, literalmente quebrado, gente. Como que quebrou isso, mano? Se o PC nunca caiu ou alguma coisa assim. Não faço nem ideia. Enfim, eu vou dar uma avaliada nele, mas eu acho que eu vou usar o cooler box enquanto isso, mano. Ó, já montei a placa-mãe aqui. E esse cooler box, ele tá bem interessante, galera. Ele tem uns pipes aqui, a base é de cobre. Então, eu acho que ele vai funcionar melhor do que isso daqui, trincado e... Vou dar uma avaliada nesse cooler aqui. E é isso, tá? Ó, minha plaquinha é o gato. Eu vou limpar todo ele, gente. Tirei o filtro aqui de cima também. Olha isso aí, ó. Minha, nossa. PC é assim, véi. Suja demais. E eu vou tirar esse filtro também. Vou limpar tudo. E vou montar e vamos ver como é que fica, beleza? Galera, desmontei o PC. Ó a minha placa de captura. Essa daqui é a HD60 Pro. Tá suja. Minha placa de vídeo, GTX 1080. Asus Strix. Suja também. E olha esse gabinete, galera. Que isso, véi. É muita sujeira. Ainda bem que esse filtro, ó. É só eu tirar daqui. Ele é por imã. Depois eu só coloco ele de volta. Adoro esse gabinete. Só que deixa eu tirar isso daqui agora. Isso aqui é o cooler do Water Cooler que eu vou tirar. E tá voando poeira pra tudo que é lado. E é isso. Vou limpar e vou montar tudo, gente. Daí eu mostro de uma vez, tá? Olha a cama como é que ficou aqui, ó. Bem, galera. Depois de um tempão eu montei o PC. Funcionou. Não precisou nem formatar. Foi uma maravilha. E alguns testes que eu estava fazendo aqui, tá? Ó, gente. Esse jogo aqui é o Code Warzone. Acabei de perder. Mas, enfim. Vamos ficar na câmera do maluco aí. Ele tá rodando aí a 130 FPS, mais ou menos. Só que, beleza. Jogar não era o problema, gente. Quando eu abri a live desse jogo, travava tudo porque o CPU ficava usando 100% nesse game. E olha agora como é que tá. 27, 30, 32. Não passa muito disso, velho. Perfeito. Então, vai dar pra streamar o Code aqui. Maravilha, hein? Olha eu voltando pro game, velho. Cê é louco? Vamos lá. Brinks. E olha como que ficou, gente, por dentro. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar muito bem, mas vamos lá. Vamos abrir aqui a portinha. Tá aí, gente. Tô usando o cooler box da AMD por causa daquele detalhezinho do meu water cooler. Mas, provavelmente, eu vou trocar esse cooler mais tarde. Placa-mãe, as memórias. Ali não dá pra enxergar muita coisa, mas é isso aí. O gabinete ficou bem clean, né? Bem bonitinho. Ficou maravilha. Olha essa parte aqui que nem eu consigo ver, ó. Top, né? Tá bem legal, gente. Tá funcionando perfeito. E é isso aí. Bom, gente. Falei que ia mostrar meu setup. Basicamente, é essa mesa que eu fico, tá? Tenho dois monitores. Um da AOC, que é o modelo Gamer, a GOM 144Hz. Outro da LG, que é um monitor normal, mas ele é 2 milissegundos. Muito bom também. Aqui tá o meu volante da Logitech, que ele tá meio encostadinho aí, porque eu não uso muito, né? Não uso com muita frequência. Hoje eu não vou mostrar detalhado todo o setup, gente. Mas eu só queria mostrar a disposição dele pra vocês, tá? Porque, como vocês sabem, esse setup é provisório. Isso é uma piada interna, tá? Mas ele é provisório sim. E eu só não me mudei ainda, gente. Porque lá no quarto que vai ser o setup, ele tá sendo o quarto da Pops ainda. Porque ela, né? Tá muito frio pra levar ela pra fora e a gente tá cuidando dela ali dentro. Até terminarem tudo o serviço lá no fundo que tem que arrumar. Mas depois que ela sair de lá, eu vou pintar o quarto. Vai ficar show de bola e eu vou mostrar pra vocês. O quarto lá é bem maior do que esse. Então vai ser bem mais espaçoso. Esse daqui realmente é muito pequeno, gente. Mas ele dá certinho pra eu ficar aqui de boa, fazendo o meu trabalho. E muito bem, tá? Bom, gente. Então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar um like se vocês gostaram. A gente se vê na próxima. E é nóis. Tamo junto. Um grande abraço. Valeu, fui! Tchau, tchau.